O mosquito da dengue que o Bismarck confeccionou com a encerinha, olha só pessoal, o mosquito da dengue aqui, ele é grandão, ele é grandão e ele gosta da água parada, Tiago, o mosquito da dengue ele é grandão, ele é um visorão assim ó, ele gosta de água parada e ele faz o que? Ele pica, e quando ele pica a gente fica doente. O que é que a gente sente quando o mosquito da dengue pica a gente? Dor de cabeça, febre, fraqueza, ponto, e a gente vai para o hospital e fica internado, e a gente poderia fazer o que para evitar que esse mosquito da dengue picasse a gente? A gente poderia fazer? Tirar a água do vaso. Tirar a água do vaso, fechar a água do vaso, colocar a tampa na água do vaso, pegar a água parada e jogar fora no chão, colocar dentro dos vasos de planta, colocar areia para poder colocar a florzinha dentro. Ó, olha só, quando a gente coloca, olha aninha, segura aninha, quando a gente coloca areia nos vasos, a gente faz com que o mosquito da dengue não venha, porque a areia protege. A areia protege, muito bem, a areia protege o vaso e o mosquito da dengue não senta mais. O pneu, ó, o pneu está aqui, quem fez o pneu? Foi eu. Rodrigo fez o pneu e tem outra pessoa também que fez o pneu, o Marcelo. Rodrigo e Marcelo fizeram os pneus. Olha aqui o mosquito da dengue, olha, a água parada, ele vai e fica dentro do pneu. O que é que a gente pode fazer com esse pneu? Virar. Virar o pneu, vira o pneu aí, quem é que vai virar o pneu? Vira aí, Rodrigo. Ó, o pneu, vira, solta, ó, que estava com a água, a água toda escorreu para o chão e ficou, e a gente pode fazer o que dentro do pneu? Uma limpeza. E também recolher eles dos terrenos vazios, dos terrenos baldios e entregar para onde? Para o serviço de coleta. Quando o serviço de coleta pega esses pneus, eles levam para o destino? Certo. E não fica mais água? Parada. E aqui, quem foi que desenhou aqui também? Olha só, o cacozinho de água do cachorro. Quem foi que desenhou aqui, quem foi que fez? Dona Marinal. Ó, o cacozinho de água do cachorro, estava cheio de água aqui, a gente limpou, colocou uma nova água para o cachorro beber. Depois, a gente limpou outra vez. E sempre que faz isso, a gente faz o que? Lava e emboca. Deixa embocado. Para que o mosquito dá dentro, não tem? Mal. O tambor do lixo. Quem fez o tambor do lixo? Ó, o tambor do lixo. Quem foi que fez o tambor do lixo? Foi Kika, não? Foi Kika. Ó, o tambor do lixo. O que é que acontece? As moscas ficam ao redor, os mosquitos ficam ao redor. Ó, e ali também é um recipiente de água parada dentro do lixo. Fazendo com que o mosquito da dengue, o mosquito da dengue, ele fique dentro do tambor do lixo também. O que é que a gente pode fazer? Recolher o lixo, virou ou tampou. Outra coisa aqui. Quem foi que desenhou esse outro mosquito aqui? Foi? Foi bem. Seu moacinho. Tem uma diferença do mosquito macho para a mosquita fêmea. O que é que é a diferença que tem? O mosquito macho, ele pica, mas ele não transmite a doença. Quem transmite a doença é a mosquita fêmea. É a mosquita fêmea, é a mosquita fêmea que mata a gente. É, quem não sabia disso? Quem não sabia disso? E eu. Pronto. Quem contamina a gente, infecta e leva a gente a ficar doente e até morrer se não cuidar. Não é o mosquito macho não, é a mosquita fêmea. A mosquita fêmea, ela é quem põe os ovos e esses ovos se formam com os mosquitos e as lavas dentro da água. Olha só, essa água tem que ser bem lavada, com água limpa. Olha só, o fundo do recipiente, bem lavado, porque os ovinhos ficam. Por mais que a gente lave, mas seja por fazer uma limpeza bem feita, os ovinhos ficam. E aqueles ovinhos, como é que eles criam os novos mosquitinhos? Eles eclodem. O que é eclodir? Eles eclodem. Dá uma explosão e eles saem. Água parada, água parada, água parada, até pegar o mosquito macho. Pronto, essa foi nossa aula sobre o mosquito da neiga. Vamos só dar uma revisadazinha agora? Bora lá.